José Ramos Horta e Tauru Matandrua pedem aos jovens que sejam proativos na política e desenvolvimento do país. O ex-presidente da República, José Ramos Horta, destacou o papel imprescindível dos jovens na vida política e o desenvolvimento do país. Ramos Horta reconhece a competência dos jovens na liderança, defendendo, no entanto, a participação ativa na vida política. Argumentou, por outro lado, a necessidade de promover o diálogo e reconciliação entre os líderes, demorou a garantir o processo de desenvolvimento nacional. O candidato a presidente da República promete promover o diálogo constante na busca de soluções para os problemas nacionais. Já o primeiro-ministro, Tauru Matarua, destacou igualmente o papel dos jovens no processo de transição geracional e na vida política. No que concerne ao diálogo, Tauru Matarua reconheceu que esta é a única via para reconciliar os líderes nacionais. Tauru Matarua disse ter promovido o diálogo quando assumiu a presidência da República, apesar de alguns líderes não concordarem com a iniciativa. Cândido Alves e Lucas da Costa, a RTTL.